Eu sou Hélder Pontes, já participei na Divisão 3, 2006, 2007, 2008, resolvi voltar, voltar mas por culpa de um senhor, Walter Martinho, vim cá para me divertir um bocadinho, porque já tenho saudades disto, pronto, e estamos aqui para fazer o nosso melhor, vamos ver o que é que vai sair daqui, se talvez voltar mesmo, não sabemos ainda. Tenho 36 anos, nós temos uma clínica dentária, temos duas clínicas dentárias, temos um laboratório de prótese dentária também, pronto, e assim, vim cá com os nossos patrocínios próprios, pode ser que para o ano a gente volte com outra coragem, se calhar com algumas ajudas que são fundamentais.